Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara já está analisando uma nova proposta de reforma tributária. O texto acaba com três tributos federais, o IPI, o PIS e a COFINS. Extingue também o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. No lugar desse tributo sobre o consumo, é criado o IBS, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, com competência de municípios, estados e união. Além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos, mas esse de competência apenas federal. E de acordo com especialistas, se aprovada a proposta, pode representar um aumento de até 10% no PIB brasileiro nos próximos 15 anos. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos saber mais detalhes sobre as propostas de reforma tributária com o presidente da Comissão Especial, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. E o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Hildo Rocha. Muito obrigado pelo convite. Bom, deputado, a Câmara aprovou no final do ano passado uma proposta de reforma tributária, a comissão que o senhor também presidiu. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Esse texto que está sendo analisado agora, ele é muito diferente do que foi aprovado no ano passado? Muito semelhante. O que foi aprovado no ano passado, eu participei dessa comissão, inclusive cheguei a presidi-la, que teve como relator o deputado Luiz Carlos Raul, ela foi bastante debatida, foi fruto de uma outra comissão, foi uma comissão de estudo que utilizou quase dois anos para fazer estudo dos diversos modelos de sistema tributário que nós temos no mundo inteiro e aquilo que a população entenderia, entendia que deveria ser o melhor para o Brasil. Ocorre que houve uma renovação muito grande em 2018, as eleições de 2018, tanto na Câmara como no Senado. E os dirigentes das duas casas, tanto da Câmara como do Senado, foram procurados para trabalhar novamente, ser debatido e discutido essa proposta da reforma tributária. O Rodrigo Maia entendeu que, em função das pressões dos deputados novos, que deveria sim fazer uma nova comissão para que os novos deputados e deputadas eleitas pudessem participar desse debate, dar uma oportunidade para que eles apresentassem as ideias e, de uma forma ou de outra, estivessem participando. Foi aí que surgiu essa nova proposta, que é uma proposta do deputado Baleia Rossi, que é baseada no estudo do Bernardo Apica, da CECIF, e que também colaborou, inclusive, com essa do Raul, que foi aprovada na Comissão Especial. Então, elas têm muitas semelhanças. Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente dessa unificação de tributos. Um dos principais questionamentos para a reforma tributária seria reduzir o custo Brasil. Essa unificação desses tributos vai conseguir garantir essa redução do custo Brasil? Com certeza. De que forma? Vai diminuir a burocracia, porque você tem, hoje, várias normas que regulamentam esses tributos, principalmente o ICMS e o ISS. O ISS são 5.570 municípios e você tem cada município uma legislação. E isso tem criado dificuldade para se pagar os tributos. Ocorre que, e com isso, dificulta o bom ambiente dos negócios, inclusive. Recentemente, o Banco Mundial fez um estudo e identificou que, dos 180 países pesquisados, o Brasil é o que está com maior burocracia para recolher tributos. No Brasil, se gasta quase 2 mil horas por ano para se recolher tributos. E o primeiro colocado em desburocratização é os Emirados Árabes, em apenas 12 horas. Olha a diferença. O que mostra que o Brasil tem uma burocracia enorme no seu sistema tributário. Mas por que é enorme assim? Por causa da legislação. A legislação abriga a ter tudo isso. E para você modificar uma por uma, você iria demorar vários anos. Porque são legislações ordinárias e leis complementares justamente a essa nossa Constituição. Então, a solução encontrada é mudar a Constituição. Muda o título da Constituição que trata sobre a arrecadação de tributos, sobre tributos. E aí, a forma melhor que tem é trabalhar aquele tributo que é o mais difícil, que é o mais complicado e é o mais cruel de todos, que é o tributo, o imposto sobre o consumo. E por isso que a proposta do Baleia, ele trabalha cinco impostos, acabando com esses cinco e criando um imposto sobre operações de bens e serviços. Acaba com o ICMS, que ele é muito complexo, já não consegue atender as necessidades dos estados. Ele é complicado. O ISS também. O PIS. Você tem também o IPI, que é em cascata, é outro tributo complicadíssimo, além da COFINS. Então, você vai juntar, acabar com esses cinco tributos e fazer um só. Você, com isso, vai simplificar e acabar também com a regressividade. Acaba com a regressividade, acaba com a injustiça tributária e a injustiça fiscal que existe. Pois é. Onde os mais pobres pagam mais, proporcionalmente, que os mais ricos. Então, isso vai ser equalizado através dessa proposta do Baleia Roça. Isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente. O consumidor final, como que ele pode ser beneficiado? Como o senhor bem lembrou, nós temos um sistema que é regressivo, que no consumo todos pagam o mesmo imposto, independentemente da renda que se tem. Exatamente. Por que ele é regressivo? Porque o tributo existe para que o cidadão possa ter serviços públicos. Além disso, ele tem uma outra função, o sistema tributário. Os impostos são pagos para diminuir as desigualdades sociais. Só que ele, no Brasil, ao invés de diminuir as desigualdades sociais, ele faz aumentar as desigualdades sociais. Por quê? Porque a carga tributária em cima dos bens de consumo de primeiras necessidades, como alimentação, vestuário, medicamento, é muito grande. É mais de 50%. Então, o que nós estamos vendo nessa proposta do Baleia? É que ele tem um dispositivo em que a pessoa que ganha até dois salários mínimos, ele não vai pagar nenhum tipo de imposto sobre o consumo. Isenção total? Isenção total. Quem ganha até dois salários mínimos, ele leva 100% do que ele ganha para o consumo imediato. Ou seja, tudo que ele faz, despesa, que ele adquire alguma coisa, bens ou serviços, ele paga 100% de imposto ali em cima. Já, quem ganha mais de dois salários mínimos, ele já não leva todo o dinheiro para o consumo. Ele poupa, ele consegue poupar e ele consegue fazer investimento, onde tem uma incidência, uma carga tributária muito menor do que a carga tributária sobre o consumo. Então, a pessoa vai chegar lá, vai comprar o macarrão, vai comprar a sardinha, vai comprar o arroz, deu lá mil reais a compra dele. No final do mês, ele chega, vai receber de volta lá os 250 reais, que vai ser aproximadamente isso que ele vai receber de volta. Esse 250 reais vai aumentar o poder de compra dele. Você vai diminuir a regressividade. Além do que você vai dar um aquecimento na economia do nosso país. Agora, deputado, o governo já está falando também em aumentar o imposto sobre transações financeiras. Isso está previsto nessa proposta ou ainda vem o que o governo vai apresentar? Essa proposta do Baleia Rossi, ela trata apenas sobre uma base tributável, que é a base do consumo. Agora, o que o governo está propondo, além de mexer na base de consumo, tributo na base de consumo, está propondo também um novo sistema tributário, que nós já acabamos com ele, que é tributar a movimentação financeira. Então, você não está tributando o consumo, você está tributando a movimentação financeira. Isso causa inflação, porque ele é cascata, ele é em cascata. Você facilita também o uso de caixa 2, vai aumentar o caixa 2, porque a maior parte das pessoas e muitas empresas não vão mais depositar dinheiro no banco. E é uma coisa que não está errada, porque ele vai se livrar do pagamento de tributo. Então, ele vai fazer escambo, vai trocar uma mercadoria por outra, aumenta o escambo. Então, o senhor acha que a CPMF não tem chance de voltar agora? Poderia até vir, mas não nesse volume que eles querem, que eles estão pretendendo, que é mudar, que eu acho que devemos desonerar a folha de pagamento, que é um tributo também que encarece o custo Brasil, aí encarece muito o tributar o trabalho, ou seja, como se estivesse penalizando. Olha, se essa pessoa está na formalidade, tem que pagar 20% por ele estar na formalidade. Quem não está na formalidade não paga os 20%. Então, nesse ponto, tem razão o governo de querer mexer, mas o remédio não é esse, não será esse. Até porque o que estão falando da alíquota, alíquota de 2,5% na entrada, 2,5% na saída, débito e crédito, está 5%. Isso aí é muito alto. Se fosse até 0,2%, 0,1%, poderia evitar esse aumento de caixa 2%. Tá certo. Deputado Hildo Rocha, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição. Eu conversei sobre a reforma tributária com o presidente da Comissão Especial, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Você pode acessar esta e outras edições em nosso site, camara.leg.br, barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto